Foi difícil treinar ele, mas eu preparei ele com a cabeça e com um jiu-jitsu que eu sabia que ele podia agregar pro campeonato e ganhou. Logo depois, o cara falou pra mim que não ia mais lutar jiu-jitsu, que ia pro MMA. Pô, eu pirei a cabeça, não vai, não vai bater isso contigo não. E aí começamos a ganhar os cinturões do UFC, que aí deu um foco legal diferente pra gente, a gente começou a vibrar muito com aquelas vitórias do Léo, do Júnior, do Barão, do Tales, de Miami. A gente começou a ganhar muito, moleque, até hoje tá brabo o time lá, só ainda não estamos botando ainda no UFC, mas tem muito moleque ali que vai explodir. E você falou que ficou com essa parte do jiu-jitsu, mas de certa forma você se envolvia um pouco com o MMA também? Só quando eles me chamavam pra fazer o submission, pra ajudar no sem kimono, no crapping, nas finalizações sem kimono, eu ia lá pra dar as forças pra eles, porque eu não podia ficar com as duas coisas. Então eles me chamavam, os atletas, vem, pô, imagina que dá uma força pra gente aqui. Eu ia lá, trabalhava no final de semana, a vez quando eu ia lutar eu ficava muito com ele lá, aí nem eu via que eu tava lá, ia treinar, a gente ficava no chão, na época até com aquele senhor que treinava com o nome dele, um baixinho da Luta Livre, ficava muito lá com a gente. Seu leitão? Então, ele ficava lá, ele ficava tendo leitão, ele gostava muito lá com a gente lá, jiu-jitsu também, a gente ficava agregando tudo lá, eu ajudava muita gente. Mas eu nunca tive o foco de MMA, assim, eu sempre queria só ajudar na parte do grab, do jiu-jitsu, mas meu foco, eu amo, pô, eu amo jiu-jitsu, mais do que mono mesmo, minha parte é pegada. Aí, cara, eu ia lá de vez em quando só pra ajudar eles, quando o Léo ia lutar, aí a gente focava um pouco mais, mas eu não gostava de ver o sacrifício de perda de peso, eu não gosto daquilo. Eu acho que o atleta, assim, eu perdi peso pra lutar, mas não foi tanta coisa, né? O ser humano sempre perde alguma coisa. Mas o cara que perde pra lutar MMA é uma coisa... É muita coisa, né? Ainda bem que isso não é mostrado, cara. Não sei se alguém já fizeram com batidores de bater peso pra imagem de televisão, mas o negócio é muito escroto, cara. Porra, vários já apagaram, inclusive o... Os moleques sofrem de mágica. O barão, né? Então, eu não gostava daquilo, assim, quando o Léo falou que ia, então, eu fui contra. Pô, o Léo naquela época era o número um do ranking, pô, não tinha ranking, mas o Léo era imbatível no peso dele naquela época. Quando ele falou, vou parar e vou lutar MMA, eu fui... Eu acho que ele falou isso aqui, agora eu não tô lembrando, você falou assim... Eu fiquei doido. Você é contra? Eu acho que ele falou isso aqui na conversa comigo. Eu não aceitei de jeito nenhum, não aceitei, fiquei chateado pra caralho. Pô, o cara tava bem numa fase, ganhando todo mundo. A gente... Ele se afastou pra dar aula e foi lá pra São Paulo, aí... Fê pra mim ligou, pô, vou fazer um... Um black... Não sei o nome do evento que ele fez lá. Fugiu da memória. Aí, botar o Léo, peso leve. Falei, Léo veio treinar comigo, veio pra minha cidade, foquei o treino todo em cima dele. Ganhou. Foi o campeão do peso leve. Só tinha brabo, só nego duro, massa feitosa, fé de paixão, Reinaldo. Os melhores dos leves estavam ali. O cara ganhou, pô. O cara nem treinou, não tava mais. Tava afastado dando aula. Mas ele largou tudo e veio treinar. Os Mendes, naquela época, eram alunos dele, pô. Nós em São Paulo. Aí veio treinar. Aí, nego raspava, ele chorava. Nego, cair nas costas dele, ficar puto. Foi difícil treinar ele. Mas eu preparei ele com a cabeça e com o jiu-jitsu que eu sabia que ele podia agregar pro campeonato. E ganhou. Logo depois, o cara falou pra mim que não ia mais lutar jiu-jitsu, que ia pro MMA. Pô, eu pirei a cabeça. Não vai. Não vai bater isso contigo, não. Aí foi. Mas logo depois, eu falei, quer saber? A gente não consegue prender nem nossos filhos, pô. Deixa o cara ir embora. Deixa o cara treinar, ser feliz. E foi o que deu. Foi sucesso. Eu vi que ele tava feliz. Vi que agregou pra equipe também. Agregou pra família dele. Ele ganhou mais dinheiro. E foi bom pra ele, bom pra mim. Foi um exemplo pra gente. O cara... Não é porque ele é meu primo, mas foi o melhor aluno que eu treinei na minha vida. Bom pra caralho. Ele é muito bom. Humildade acima de tudo. Ele é muito build. Ele, pra mim, inclusive, foi uma referência. Porque ele era do meu peso. Ele era sempre uma faixa acima, né? Tipo, ele tava na roxa, tava na azul, assim. Mas já era o cara que eu falava. A gente sempre olha pros caras. Cara, mas desde criança, ele tinha esse foco de treinar. Se alguma criança finalizasse ele no treinamento, ele ia falando comigo até em casa. Puto pra caralho, porque pegaram ele no treino. E no dia seguinte, ele vinha igual um monstro. Eu falei, ô, não é campeonato não, rapaz. É treino. É, pra ele era sério. E com isso, ele foi treinando, treinando, treinando e aprimorando. Aí, quando veio o primeiro mundial, primeiro mundial, ele tinha 15 anos. Não tinha 16, não tinha categoria juvenil. Só tinha adulto. Aí eu falei, ó, vou escrever no mundial. Aí fui escrever, não podia, porque ele não era adulto. Eu tive que ir nos ex-menores, conselho de tutelar com assinatura do pai e da mãe. O pai foi lá comigo, a mãe, pra liberar ele pra lutar no adulto. Aí o Carlinho aceitou a documentação, escrevi ele na seletiva. Porque não tava classificado. Ganhou a seletiva. Foi campeão da seletiva. Na outra semana, era o campeonato. O cara teve overtraining. O dedo dele não esticava. Preparamos ele, treinamos ele, descansamos ele. O cara foi pro mundial com 15 anos. Foi campeão mundial na Azul, até 61 quilos. O moleque era um talento demais. Mas ele era totalmente focado, totalmente dedicado, totalmente jovem profissional. E ele, pô, cara... Aí ele foi pegando as faixas dele e foi da mesma forma. Cada faixa que ele mudava, ele mudava o aumento, sabe, do profissionalismo dele. Então, aquilo agregou muito na minha profissão também. Porque, hoje em dia, eu falo com meus alunos das antigas, eu sou o que eu sou porque vocês me ajudaram. Eu era simplesmente um adolescente dando aula pra um monte de crianças. Que hoje são quase tudo da minha idade. Eu tenho 57, um tem 50, outro tem 51 e tal. Então, eles me ajudaram a ser o que eu sou hoje. E o Léo faz parte disso. que o Léo, ele me mostrava que eu podia fazer uma criança chegar até um nível alto de jiu-jitsu. Que ele treinava muito. Fora esse Marcelinho Pereira, também. Pô, um anão desse tamanho. O moleque é pequenininho. Até hoje, ele é o pequeno, mas ele era muito brabo. Foi campeão mundial também. E tem um... Pô, se eu ficar falando aqui, a gente não acaba hoje. A safra era boa. É. Aquela árvore deu muita fruta demais. Muita fruta boa no Melo Tênis Clube. Muita fruta boa